Oi Zé, saiu mais um trailer de Star Wars, o Despertar da Força, e a gente vai acompanhá-lo agora juntos, afinal de contas, cara, é sempre um evento magnífico como sair um novo trailer de Star Wars, então vão assistir aqui, porque eu tô ansioso pra assistir esse trailer aí, cara, vamos lá. Boa, bacana! Rapaz, ela tá possivelmente explorando a Destroyer, dentro da Destroyer, que tá caída em Jakku, né? Cara, esse droide, vou plantar um bolinho aí, ele tá cada vez mais simpático, ainda mais porque ele é o droide da menina, né, cara, isso é muito legal. Uma menina bonita, não precisa de muita maquiagem, tipo Hunger Games, não precisa, ela tem que ficar um pouco crua. Oh, caralho! É uma formação maneira. Cara! Ah, bicho, ele caiu no deserto, que maneiro, porra, maneiro. Caio Ren, cara, olha isso, meu amigo. Caralho, vou terminar o que você começou, velho. Que legal, bicho. Cara, eu acho que eu vi aí o Oscar Isaacs, cara, ele tá sendo torturado. Pô, não adianta, meu amigo. É, não adianta. Cara, que maneiro. Olha isso, velho. Cara, a filha sonora. Tá ligado? Que maneiro. Eu tô tendo um tremendo aqui, cara. Caralho, meu irmão. A força tá chamando você, deixa ela entrar. Cara, ó, ó o recado, ó. Vixe, vai ser foda. Isso aqui vai ser muito maneiro, meu irmão. É que eu não tenho um pouco pelo, não dá pra ver, mas eu tô todo arrepiado, meu irmão. De novo, novamente, cara. Um trailer muito maneiro, super bem realizado. Cara, sério, cara, esse filme vai ser demais, cara. Eu acho que de tudo que saiu aí nos últimos 10 anos, acho que desde O Senhor dos Anéis, isso aqui é o que a gente que é fã de cinema e fã de ficção científica está esperando, cara. De fantasia, enfim. É isso, cara. Tu viu que o trailer é bonito, cara? E, novamente, ó, não tem Luke Skywalker. Apareceu só ele de capuz. Novamente estão fazendo um mistério. Ele já não está no poster que saiu, acho que dois dias atrás. Também não estava lá. Eles estão fazendo um suspense com o Luke, cara. E isso que é legal nesse trailer, ele não entrega nada. A história, ela é preservada no trailer. A gente tem uma ideia, mais ou menos, parece que, né, cara, o filme vai cair no deserto de Jacu com aquela nave. Deve encontrar com a menina. O Oscar Isaacs aparece sendo torturado, né, cara, pelo Caio Reign. E isso, porra, já é maneiro pra cacete, né, cara? E não tem mais informações. O reino é só porrada. Tiro, porrada e bomba. Isso é muito maneiro, cara. Tu vê as cenas, por respeito, cara, que esse filme está tendo com a obra original, figurino, tudo. Eles apenas modernizaram, né, novamente falando isso. Eles estão fazendo um trabalho excelente de direção de arte, fotografia impecável. Meu amigo, eu não posso mais esperar. A gente sabe que esse dia de dezembro tem que chegar agora, meu irmão. Que isso aqui, cara, tô louco pra assistir esse filme. Eu acho que eu tô esperando o ano todo pra assistir esse filme, cara. Esse vai ser muito, muito maneiro. Parece que as expectativas vão ser superadas. A cada trailer que é lançado, a cada teaser, a cada imagem, a gente fica cada vez mais animado. E, cara, eu tô até um pouco emocionado. Eu vou ter que rever esse trailer aqui, cara. Porque, por calma, eu tô meio ainda... Eu tô meio ainda sobre o impacto do trailer, que é maravilhoso, que é ótimo. E, cara, bicho, que maneiro. Se você curtiu o vídeo, compartilhe. Para mais notícias do universo da cultura pop e do mundo nerd, acesse nosso site e nossas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo.